Olá, seja bem-vindo! A nossa nova aula do minicurso Entendendo... Minicurso Entendendo... Os Benefícios da Inteligência Artificial na Vida dos Disléxicos. Estou acostumada em fazer o podcast, o Café com a Dislexia, então acabei entrando falando e entendendo a dislexia. Sejam muito bem-vindos! Hoje nós iremos fazer essa aula aqui no YouTube. Então, aqui no YouTube, nós temos aqui... Estamos também ao vivo no Instagram, mas a nossa aula vai ser concentrada aqui no YouTube, tá bom? Nós vamos compartilhar materiais de apoio, vamos compartilhar também vídeos. E também há uma... Eu vou mostrar para vocês quatro plataformas de inteligência artificial que ajudam e beneficiam o disléxico, mas a gente vai compartilhar tudo no YouTube. Então, se você está aqui no Instagram, vem para o YouTube, arroba Enfrentando a Dislexia e participe conosco para que você possa, além de interagir, escrever, você também poderá ver toda essa ferramenta, passo a passo, aquilo que nós faremos em quatro dias, tá? Não é só hoje. As aulas começam hoje, então vai ser terça, quarta, depois a gente dá uma pausa na quinta-feira para você poder colocar aí tudo em ordem, né? Começar a usar as ferramentas. E depois, sexta e sábado. A nossa última aula termina no sábado. Então, vai ser uma semana inteira de experiências, eu espero que vocês gostem. A aula foi preparada com muito carinho, muitas novidades trazendo aqui da Europa para vocês no Brasil. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula? Sejam bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline, eu sou disléxica, sou tutora para disléxicos e sou psicopedagoga. Eu tenho dois filhos disléxicos, Martial e Andréa, e eles são disléxicos, descalcúlicos e só o Andréa tem disortografia. Eu ensino mães aqui na internet a entender os efeitos da dislexia em seu filho, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. E se você é mãe de um disléxico, assim como eu, ou professora, seja bem-vinda aqui no meu canal. Eu sempre trago novidades sobre a dislexia e os transtornos de aprendizagem. E hoje vamos falar dos benefícios da inteligência artificial na vida do disléxico. Se você está aqui no Instagram, vem para o YouTube, arroba Enfrentando a Dislexia. A gente vai começar a compartilhar os materiais, vídeos e muitas coisas importantes que você precisa saber se você tem um filho na escola média ou na universidade. Ou se você é um papai ou uma mamãe que tem dislexia. Então vamos lá. Descubra como a inteligência artificial pode transformar a vida dos disléxicos na aula de hoje. Vamos iniciar? Vamos lá? Nesse curso você aprenderá como a inteligência artificial pode ser uma aliada na superação dos desafios enfrentados por nós, pelas pessoas disléxicas. Então nós exploraremos os benefícios dessa tecnologia como reconhecimento de voz, correção ortográfica, leitura assistida, além de discutir principais ferramentas disponíveis na internet. Hoje você já usa hoje essas ferramentas e você não sabe disso. Então agora eu vou desligar o Instagram e espero você no YouTube. Vem para o YouTube que eu estou lá no arroba enfrentando a dislexia. A aula está lá. Vem. Ok. Terminado aqui. Vamos lá. Então vamos hoje descobrir essa ferramenta maravilhosa. Eu vou trazer uma. São quatro ferramentas que eu uso diariamente. Eu vou trazer hoje uma ferramenta para você e amanhã eu vou mostrar as outras três ferramentas para que você use no seu dia a dia. Então vamos descobrir como a inteligência artificial está mudando a vida de pessoas com dislexia em todo o mundo. Opa. Voltou. Ok. A dislexia, nós sabemos que é um transtorno que afeta as habilidades de uma pessoa em ler, escrever e soletar corretamente. Embora a dislexia não esteja associada à nossa inteligência, porque para você dizer que é um disléxico, você precisa ter a inteligência normal ou acima do normal de uma pessoa, vamos dizer assim, que tem a inteligência, né? Tem os típicos e os atípicos. Então os típicos têm a inteligência normal e quem tem inteligência acima, né? Da norma seria os normodotados. Seria as pessoas que têm, né? Superdotação. Superdotação. E tem um nível que é, como o meu filho Andréa, né? Ele tem 123. Ele não é superdotado, mas ele tem uma inteligência acima do normal. Então quando você tem ou a inteligência normal ou acima do normal, significa que você pode, né? Ter dislexia, porque justamente a dislexia não entra naquela faixa de baixa inteligência, tá? Que seria um outro tipo de, que é a deficiência intelectual, né? Não entra aí a dislexia. Então um dos primeiros testes que precisam ser feitos com a psicóloga seria esse, né? Que no Brasil chamam de whisky. Aqui na Itália a gente chama de wishy. Então, embora a dislexia não seja relacionada à inteligência de uma pessoa, ela pode ter um impacto significativo em diversas áreas da vida dessa pessoa, incluindo na educação e na carreira. Lembrando que a aula de hoje é para você ou seu filho que está na escola média e na universidade, tá bom? Crianças que ali está no Fundamental 1, Fundamental 2 ainda não tem, vamos dizer assim, a responsabilidade, a capacidade de usar uma inteligência artificial, tá bom? Então vamos deixar aqui bem claro que essa aula é uma aula introdutória para você, mãe, pai, professor ou você que está cursando na universidade, que está cursando uma pós-graduação, uma escola média, combinado? Então, felizmente, avanços na tecnologia, especialmente na área da inteligência artificial, estão oferecendo novas soluções e oportunidades para pessoas com dislexia. Eu vou compartilhar com você um link de um ator regista e produtor de filmes, ele é um ator americano, ele se chama, peraí, deixa eu pegar o nome dele, Hevery Humble, Humble, quinto, não sei se você já ouviu falar dele, mas quando eu mostrar a foto você vai ver, vai lembrar, ele fez já vários filmes e um dos filmes que ele fez, ele fez um curta-metragem falando sobre a dislexia, isso já fazem mais ou menos uns nove, dez anos e ficou assim, foi muito famoso nos Estados Unidos esse filme, infelizmente não foi divulgado no mundo inteiro, mas foi tão famoso, tão famoso nos Estados Unidos que ele ganhou vários prêmios e vamos compartilhar e vocês vão entender um pouquinho o porquê que eu trouxe ele aqui como exemplo para que vocês entendam quais são os benefícios da inteligência artificial na vida do disléxico. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. então, esse daqui é o cineasta, ele se chama Henry Humboldt V, esse é o seu assistente, está vendo do lado dele o assistente? Ele ajuda ele, ele ajudava, naquela época, nove anos atrás, a digitar no computador, escrever no papel, os pensamentos dele, então ele ia projetar um filme, ou ele ia dirigir um filme, ou até mesmo ele ia escrever um livro, ele tinha esse auxiliar, esse assistente, e o assistente, o que faz um assistente? Ele atendia telefone para ele, ele anotava os recados, se tinha alguém para conversar e dava muitas informações, essa pessoa anotava as informações, então, era o assistente desse cineasta que está ali do lado dele, olha, inclusive está digitando várias informações que, imagina a cabeça de um cineasta, milhões de ideias, criatividade, ali em minutos, tanto é que as pessoas, eu gosto de falar sobre isso, as pessoas, os profissionais mesmo, acabam confundindo, porque a pessoa, a criança, tem muitas ideias, é criativo, está com o pensamento ali a mil, fala, essa criança tem que ter DH, e na verdade é a dislexia, porque a dislexia traz essa criatividade, traz esse filtro, a gente não tem muito filtro, sabe, depois com o tempo você vai ficando velho, você vai criando esse filtro de, ah, não posso falar isso, ah, não posso falar aquilo, mas você é muito espontâneo, você quer te falar a verdade, você quer ajudar as pessoas, o dislexico tem muito isso, justamente por sofrer muito na escola, no dia a dia, sem saber, às vezes, que ele tem dislexia, então, esse exemplo desse cineasta, traz para a gente a importância do seu assistente, da sua secretária pessoal, e a coisa mais importante, não, a coisa mais interessante de tudo isso, é que esse final de semana eu fiz um curso aqui na Itália, e apareceu um palestrante inglês, na Inglaterra, e ele estava contando, ele é da Made in by Dislexia, que ele estava contando que na Inglaterra, a dislexia é uma deficiência, tá? Então, um exemplo, se você estacionou o carro num lugar errado, e você leu mal a placa, você não entendeu, você trocou o P pelo B, o X pelo CH, você trocou lá, e você não entendeu que não podia estacionar ali, você pode recorrer, dizendo, olha, eu tenho dislexia, na hora de ler a placa, eu não li bem, eu li rápido, eu estava com pressa, e eu li, eu achei que podia estacionar, eu achei que podia fazer aquilo e não fiz, então, eu gostaria de recorrer, por ser uma deficiência, acaba que eles acabam tirando a multa, e aí, quando ele contou isso, eu falei, ah, de um lado, é muito interessante, de um outro lado, né, chamar a dislexia de deficiência, acaba sendo não muito legal, porque, na verdade, não é uma deficiência, por mais que a gente tenha muitas dificuldades, mas trazendo as adaptações, você consegue superar muitas dessas dificuldades, então, aqui, é uma grande superação, e ele fez esse filme, chamado Dislexia, com C-K-S-I-A, e esse filme foi premiado, nossa, ganhou vários prêmios, deixa eu mostrar aqui, ganhou vários prêmios, e ganhou um M também, então, assim, para você ver que a dislexia, ela não para ninguém, se você tiver a ferramenta certa, isso daqui, gente, foi há 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, naquela época, se falava pouco de dislexia, e ele fez esse filme, conversando com muitos pesquisadores, neurologistas, pediatras, e profissionais da área da educação, ele trouxe, né, em foco, esse filme sobre dislexia, muito interessante, e aqui, ele estava falando, justamente, sobre a dislexia nas escolas, e mostrando o grande, né, a grande barreira que os professores acabam colocando, mas sem saber, né, porque você acaba não tendo tanta informação, então, você acaba colocando as barreiras para as adaptações sem saber, e, às vezes, a professora ou a escola acha que a mãe está querendo proteger o filho, né, falar, ela está querendo facilitar para o filho, ela está querendo proteger o filho, e, na verdade, não é isso, são adaptações comprovadas cientificamente que funcionam, né, uma delas é a inteligência artificial que eu vou mostrar para você daqui a pouco, e ele estava falando isso nesse, nesse documentário e nessa entrevista aqui, que, inclusive, eu tenho ela aqui para vocês, que eu, deixa eu trocar a tela, porque eu salvei aqui para vocês, e eu coloquei também a tradução em português, dá para a gente ler ela, vamos lá, eu vou colocar um minuto, vou compartilhar minha tela, compartilhar, aqui, se vocês estão ouvindo, vamos lá, eu coloquei bem lento para que vocês entendam o inglês, tá, tem a tradução em português embaixo, é rapidinho esse vídeo, eu sou um filme, eu sou um dislexista, eu sou um dislexista toda minha vida, eu tenho, eu assisti isso por a última meia de um século, eu entrevistei um monte de neuroscientistas, mestres, educadores, e eu escutei um monte do que está acontecendo hoje, e quando eu se senti before vocês, eu acho como privilégio eu sou de se senti before de se senti que realmente muda de se senti de se senti de se senti You're not going to know. See, the subject doesn't discriminate. It doesn't care if you're old, young, male, female, what color, what nationality, what your religion is. So it's a beautiful thing. It actually happens to our species. And I've heard this. We're talking about teaching people's strengths and weaknesses. Well, we have a way of... You know, we call it learning differences for a reason because we learn differently. We used to call it learning disability, which is interesting because we're able to disable people. If we can't teach them to read by fourth grade, we've disabled them. We failed them. So what we really have is the ability which we've had for 100 years. And in a case like Orton-Gillingham, that we can train our teachers and we can train our young kids. You saw those young kids who went to Hamilton? They learned how to read. At one time, they couldn't. We have the ability. We can't fail them. You know what happens? It's all about economics. Because then what happens is there's... If we can't reach them, their self-esteem is in the toilet. They can't catch up on the reading. And how do we sleep at night when we know that we have the ability to teach them to read, but we didn't? Because we wanted to save a couple of bucks. So where we save our couple of bucks, it's great. We're going to pay for it in the prison system. Because we've talked about that. There's going to be drug and alcohol and divorces. That's worth two minutes. All right. In conclusion, our time... Okay. What I wanted to bring you here? I wanted to show you that he was in front of politicians talking about dyslexia, showing the points weak and strong points, but unfortunately, acabam colocando só em evidência os pontos fracos. Ele até falou uma palavra forte, ele falou... Tipo, não dificuldade de aprendizagem, mas tipo, deficiência de aprendizagem. E, na verdade, você aprende de uma maneira diferente. Se você treinar, se você treinar a criança, esse adulto vai conseguir ir a ler e escrever. Se você treinar o seu filho agora, no início, o professor treinar essa criança na escola, quando ele for maior, quando ele for para outra série, ele vai conseguir ler e escrever. É só aprender de uma maneira diferente. E isso é o que ele estava trazendo aqui para a gente. E isso é muito real. Isso funciona e dá muito certo. Então, ele, o Hevery Humble, não sei se eu pronunciei bem, gente, desculpa, mas Hevery, sorry, Hevery Humble, quinto, ele tinha esse assistente dele, e que hoje a gente pode traduzir esse assistente com a inteligência artificial. Então, vamos aqui, vamos para uma parte bem básica, para depois a gente entrar direto na prática. Tá bom? O que é a dislexia? Pode ser que tenha aqui algum professor, alguma mãe, ou até mesmo um adulto, que não saiba o que é a dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, ela é específica, é um transtorno específico de aprendizagem, que afeta a habilidade da pessoa de ler e entender o que é lido. As pessoas com dislexia podem ter dificuldades em reconhecer as letras e sons correspondentes, o que dificulta o processo de leitura e escrita. Essa condição neurobiológica, que é permanente, é comum e afeta aproximadamente de 5 a 17% da população mundial. É muita gente. E aqui eu digo para você quais são os impactos da dislexia na vida diária dessa pessoa, porque ele vai precisar de adaptações, de acomodações, da inteligência artificial para ajudá-lo, de uma assistente, de um secretário, como o cineasta Henry Humble V tinha e tem ainda. A dislexia pode ter um impacto significativo na vida diária dessas pessoas, na minha vida, porque eu também sou dislexica. Além das dificuldades na leitura e escrita, o disléxico, em geral, eles podem enfrentar problemas de memória de curto prazo, dificuldades em seguir instruções verbais e dificuldade em organizar informações. Um exemplo claro aqui que você pode ter é você adulto ou você que está na escola média, você tem que estudar três matérias naquele dia. Vou colocar três, porque normalmente é cinco, seis, sete, né? E aí você não sabe por onde começar, porque são tantas matérias que você vai falar, meu Deus, em uma hora eu não vou conseguir dar conta nem de uma. Se você fizer uma coisa bem assim, relaxada, bem, você vai dar conta, mas se você quiser fazer um estudo organizado para depois lembrar daquilo que você estudou, você vai ter que estudar bem. E você não sabe por onde iniciar. Essas são, essas são uma das dificuldades que o disléxico tem. Ele não sabe por onde começar, ele não sabe, tem tanta bagunça que ele não sabe por onde começar esse trabalho. Então, essas dificuldades podem afetar na vida acadêmica, profissional e até mesmo nas relações sociais de uma pessoa com dislexia. Olha que profundidade, né, que é os transtornos de aprendizagem. Mas aqui, a gente vai falar agora dos benefícios da inteligência artificial para os disléxicos. Um outro dia, a gente pode falar sobre esses impactos emocionais na vida dele. Porque hoje, vamos falar desses benefícios. E com os avanços da IA, várias ferramentas estão disponíveis para ajudar as pessoas com dislexia a superar os seus desafios. A inteligência artificial pode ser usada para desenvolver aplicativos, softwares, dispositivos que auxiliam na leitura. Vamos compartilhar aqui com vocês? Espera aí. Na leitura e na compreensão de textos, tá? Eu preparei aqui para vocês e esqueci. Na hora que eu estava falando aqui, eu fui falando, 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 falando e não coloquei na tela aqui para vocês. Vamos lá, eu estou aqui, ó. Depois desse PDF aqui, eu preparei para vocês na última aula. Eu vou liberar ele para vocês. Inclusive, ele tem, ó, eu coloquei o áudio, dele para vocês. Então, vocês vão poder rever essa aula, além de ver aqui no YouTube, vocês poderão rever, ouvir através do áudio, tá? Então, isso vai ser muito legal para que a gente, a gente está aqui, para que a gente possa fixar bem esse conteúdo, tá bom? Duas, três, quatro vezes, ouvindo, vendo e lendo. Ouvindo, vendo e lendo. Então, essas soluções tecnológicas podem melhorar a aprendizagem, aprendizagem, reduzir o estresse e aumentar a autoconfiança do disléxico. Maravilha! Porque com autoconfiança, você faz tudo. Os benefícios da IA, a da assistência, na assistência, aos alunos com descalculia, dislexia, de geotografia, podemos destacar. Vamos lá. Ah, antes de destacar, no entanto, é importante notar que apesar dos benefícios da inteligência artificial, os humanos, as pessoas, desempenham um papel crucial no ensino e na aprendizagem. Lembrando que quem produz a inteligência artificial, quem está por trás disso, é um humano. Ok? A inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta auxiliar, não como uma substituição do professor, não como uma substituição de alguém que vai fazer a lição ou o trabalho para você. Ok? Vamos deixar claro isso aqui. Então, vamos começar com a personalização. Aqui está... Opa, já passei, né? Aqui, personalização. A inteligência artificial tem a capacidade de personalizar a forma como cada aluno aprende com base em suas forças e fraquezas. Então, isso é trazer para o dia a dia aquilo que o professor, que a mãe precisa ajudar o filho, né? Às vezes, você não sabe que seu filho tem mais habilidades na parte criativa, na parte artística, e menos na parte clássica, ali no português, nas línguas, no inglês. Então, o que você vai fazer? Você vai ajudá-lo nas partes fortes. quais são essas habilidades fortes do seu filho? Você sabe? Quais são as... Você mesmo, se você é um disléxico, você sabe qual é a parte que você fala, não, isso aqui eu sou bom? Olha, ciências, biologia, eu sou fera. Você sabe qual é a parte que você consegue fazer com menos dificuldade? E qual é a parte, qual é os estudos, qual é a situação que você disléxico precisa fazer e você tem muita dificuldade? Assim, você fala, meu Deus, se eu tiver que... Um exemplo, né? Vou dar o meu exemplo. Se eu tiver que sentar e escrever um livro, nossa, eu acho que vou ficar anos de escrever. Porque, além de ter que escrever, eu vou ter que reler o livro, revisar, ver os erros ortográficos. Nossa, para mim vai ser... Só de pensar, eu falo, meu Deus, preciso ter uma atmosfera muito calma, tudo muito organizado para poder sentar e escrever. Entendeu? Então, assim, para mim isso é muito difícil. Me fala você. Você sabe isso em você? Qual é a parte mais difícil e a parte mais fácil, vamos dizer assim? Porque você tem mais habilidades. Você tem mais habilidades? Feedbacks instantâneos. Por exemplo, se um aluno com dislexia comete um erro ao ler, a inteligência artificial poderá corrigi-lo instantaneamente. Aumento da independência dará autonomia para o seu filho. As ferramentas certas, o aluno com descalculia, dislexia ou desortografia, poderá realizar as tarefas com menos tempo e menos assistência. Gente, eu imagino aqueles alunos de escola média, ali que está entre adolescência, pré-adolescência, sou grande, sou pequeno, o que eu sou? E a professora do lado, quem tem TDAH, não deve ser uma coisa chata, porque o menino vai se sentir diferente. Ou mesmo tem essa adaptação no Brasil, que é fazer a prova em um lugar separado, que eu pessoalmente acho péssima, porque ali você mostra que você é diferente para todo mundo. Não que alguém tenha alguma coisa a ver com a sua vida, você faz o que você quiser e beleza, se você gosta disso, ok. Eu não gostaria de passar por isso. Tanto é que o meu filho na escola, aqui na Itália, a escola não dá tempo adicional, mas ela reduz do 30% do conteúdo da prova, quando é prova escrita, do meu filho, dos meus filhos. Então, isso vai deixar ele terminar a prova, essa redução dos 30%, deixa ele terminar a prova no mesmo horário de todo mundo. Então, quer dizer, ele está igual a todo mundo. Ele já usa muitas adaptações na sala de aula, que já mostra essa diferença. Mas como aqui é muito normal, aqui, a gente está falando de escola pública, não estou falando de escola particular. escola pública aqui, todo mundo acaba usando o tablet para não ter que levar o livro, acaba usando o ledor para não ter que, se tiver que ler com mais rapidez, mesmo o não disléxico. Então, acabou virando normalidade. Isso é muito legal. E eu espero que isso chegue rapidamente no Brasil. Melhoria de autoconfiança. À medida que os alunos começam a notar essas melhorias, a sua aprendizagem, eles se tornam mais confiantes e isso é maravilhoso. A autoestima elevada do disléxico é fundamental. É a chave da virada para o disléxico quando ele tem autoestima e sabe como trabalhar. Reduzão do estigma. Utilizando a tecnologia, os alunos poderão aprender no seu próprio ritmo, sem sentirem pressionados ou constrangidos. E essa é uma parte fundamental, gente. porque você está ali, imagina, você está ali no grupo da leitura ou na biblioteca ou você está num grupo que todo mundo leu o livro das férias, dois, três livros que a professora passou para as férias e você não leu nenhum. Já aconteceu com você? Levanta a mão. Isso é cruel, gente. Você se sente muito pressionado. Você se sente muito constrangido. Quando você tem as adaptações como um ledor, você tem um audiobook, você procura o livro da escola que você precisa ler e você coloca o fone de ouvido, ouve e vai seguindo o livro. Ouve e vai fazendo as anotações que você precisa para depois fazer um resumão desse livro. Então, quando você tem um tipo de adaptação como essa, te ajuda demais. E olha, eu quero deixar bem claro, eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, é uma muleta, ah, é um facilitador, ah, isso daí, audiolivro, ah, é só querendo ajudar. Não é nada disso. Como a gente falou no início dessa live, a dislexia, ela é neurobiológica. Ela é para sempre, ela nasce e morre com essa pessoa. Se essa pessoa não tiver essa adaptação, é como um óculos. Como é que um míope vai ver? Como é que um cadeirante vai andar sem a cadeira de rodas? É o disléxico sem o audiolivro. Claro, Carol, não são todos iguais, não são todos iguais, eu concordo, mas tem disléxicos que precisam ouvir audiolivro. Eu não fui, eu não tive a intervenção quando pequena. Meus pais me levaram para psicólogos, me levaram para tudo quanto é lugar, mas eu não sabia, eles não sabiam o que era dislexia. Então, eu não tive a intervenção que os meus filhos tiveram agora. eu preciso do audiolivro, senão eu me canso muito. Eu me canso, eu fico dor de cabeça quando eu leio muito, eu tenho sono quando eu leio muito, eu fico estressada, porque aquilo me traz um estresse tão grande, aquela leitura, até os meus olhos ardem. Então, eu tenho que parar, hoje em dia eu já sei, eu tenho que parar antes de começar a ter esses sintomas, paro, dou uma pausa de 15 minutos, depois eu volto, volto, leio, ou se não, se aquele dia eu estou muito cansada, eu ponho o ledor. Eu uso com o ledor. Não é uma muleta, não é uma âncora que ele está ali se salvando, não é isso. É uma adaptação, é uma acomodação, vai ajudá-lo a estar no mesmo nível igual a todos os alunos de classe, comprovado, aqui não tem nenhum achismo, hein, gente? Tudo comprovado, cientificamente, usado há mais de 10 anos aqui na Itália, aqui na Europa, tá? Então, tecnologias, deixa eu tirar essa tela aqui, voltar para mim. Tecnologias e soluções de IA para os disléxicos. Existem várias tecnologias, gente, existem milhares. E soluções baseadas baseadas em inteligência artificial disponíveis para auxiliar pessoas com dislexia. Hoje, eu vou mostrar para você uma ferramenta de muito fácil acesso e é gratuita, que você tem no seu celular e já usou várias vezes, eu tenho certeza. Na verdade, eu vou falar duas. Uma é o WhatsApp. O WhatsApp você já usou várias vezes. Você usa diariamente, praticamente, né? E você já percebeu que no momento que você está escrevendo uma palavra, ele te sugere em cima a palavra certa, uma palavra em inglês e uma palavra estranha. Ou a palavra estranha que você escreveu, ele sugere a palavra certa. Você já percebeu isso? Essa é um tipo de inteligência artificial. E ela está te ajudando na correção ortográfica. E eu quero dizer que se você ainda não tinha percebido, mas você usa isso. Tanto os não disléxicos como os disléxicos. O áudio, o áudio do WhatsApp. Ali é uma ferramenta fantástica, porque o disléxico não precisa escrever. Ele pode mandar um áudio. A revolução que a gente teve nesse período da pandemia, da inteligência artificial. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vou compartilhar aqui com vocês. A minha internet está me dando um trabalho aqui hoje, gente, mas vamos lá. A gente vai conseguir. Eu vou compartilhar aqui com vocês, na minha tela, esse site que se chama www.bing.com Tenho certeza que você já ouviu falar dele. E aí, depois que você entrar, está vendo a minha tela, né? Depois que você entrar www.bing.com você vai entrar no copiloto. Está vendo? Copiloto. Estão vendo a minha tela? Deixa eu ver vocês aqui. Ok. Copiloto. Ok? Esse copiloto, vocês estão vendo que está escrito tudo em inglês. Verdade? E aí, você vai falar, Carol, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou escrever aqui em inglês? Então, você vai ou falar ou perguntar para ele. Eu vou escrever, vocês vão ver eu escrevendo, mas depois eu vou também usar o áudio. Combinado? Então, vamos lá. Vou colocar assim, ó. Escreva em português o que eu te perguntar. Perguntar. E vou dar um ok. Olha a resposta dele. Vamos lá. Claro, posso ajudar você hoje? Aí eu vou mandar um áudio para ele porque eu quero te mostrar as funcionalidades aqui dessa ferramenta. Eu vou escrever assim, ó. Como a dislexia pode interferir na vida de um adulto? Opa, saiu errado. Como? Como? Vamos de novo, peraí. Saiu errado. Como a dislexia... O que é a dislexia? O que é a dislexia? Peraí, gente. Que a minha internet está muito ruim. Então, ele não está conseguindo pegar o que eu estou falando. Dislexia. Na vida adulta. É... Não, não está. Vou escrever, gente. Depois vocês tentem com o áudio que dá certo. É porque a minha internet está lenta. Então, não está dando muito certo. Mas você só clica aqui no microfone. Ele vai pedir para você desbloquear. Você desbloqueia o microfone aqui em cima. E aí você escreve. Vou escrever assim, ó. Dislexia na vida adulta. Qualquer tema, você pode escrever aqui, tá? E ele vai procurar para você esse tema. Olha lá. Ele está escrevendo. Dislexia é um transtorno de aprendizagem que pode afetar... Ok, vou parar. Porque ele vai responder muito. Então, ele vai escrever, ele escreve, escreve, escreve. Então, aqui, ó. Dislexia pode afetar as pessoas durante toda a vida, embora seja frequentemente diagnosticada na infância. Casos mais leves podem passar desapercebidos e só serem identificados na adolescência ou na fase adulta. E aí ele fala. Aqui estão sinais e sintomas da dislexia nos adultos. Dificuldade de recordar conversas passadas, problema de lembrar nomes, pronúncia incorreta de palavras ao falarem ou escrever, confusão em palavras visualmente semelhantes. Aí você fala. Mas onde esse computador, essa inteligência artificial, pegou a referência de tudo isso que ele escreveu? Aonde? Aí está aqui embaixo. Saiba mais saúde.abril.com.br ou incorreta.com.br. Então, ele te dá as referências de onde ele pega a informação. Mas aí você tem um... Você tem que fazer uma pesquisa ou você tem um conteúdo escolar que você não entendeu. Você vai pegar esse conteúdo escolar, vai tirar foto e vai colocar, vai selecionar e vai colocar aqui, vai colar aqui. E ele vai te ajudar, o copiloto, ele é justamente copiloto, né? O piloto é você, o copiloto é ele. Então, o copiloto vai te ajudar justamente a procurar onde tem mais informações daquele texto. Lembra quando você era pequeno? Eu estou falando com adultos aqui, né? Adultos, jovens. Lembra quando vocês eram menores e vocês procuravam conteúdos na Barça? Barça aqui, para quem não sabe, é uma enciclopédia com vários assuntos. Eu fazia isso quando era pequena. Eu não tinha Google, não existia Google naquela época. Então, a gente procurava informações na Barça, nas enciclopédias. É isso que o copiloto do Bing faz para você. Ele procura informações diversas, de diversos autores e te traz para que você entenda melhor aquele conteúdo, tá? E aí, ele não tem só essa ferramenta. Você depois vem aqui embaixo, ó, tá vendo? Você está aqui comigo ainda? Se você estiver aqui comigo, fala assim, eu estou, para saber que eu não estou sozinha nessa aula. Você vem aqui embaixo, escreve e clica designer. Ele vai projetar para você fotos, desenhos, imagens, tudo aquilo que você precisar. Eu vou dar um exemplo aqui. Menino lendo um livro. Um exemplo, tá? Um exemplo, assim, bem chulo, para ver se ele, vamos lá, se ele faz essa imagem. Esse é o Microsoft Design, eu não posso transformar o seu texto em uma imagem. Menino lendo um livro. Ah, está gerando, está gerando. Espera aí, gente. Qual é o segredo da inteligência artificial? O que você escreve antes? Eu não fui muito inteligente. Eu devia ter falado, desenhe um menino lendo um livro. Mas assim mesmo, ele obedeceu, tá? Aqui, ó. E ele coloca o desenho para você. Ele te obedece. Mas assim, o interessante é que antes de você pedir a informação, a sua ajuda para o seu assistente, para o seu secretário, é que você está fazendo um trabalho da escola, da faculdade, você precisa de uma imagem bonita, né? Também por problemas de copy, copyright, né? Por problemas de... Que a gente sabe que existe. É legal você usar essa ferramenta. Você escreve. Estou fazendo um trabalho de biologia, Estou fazendo um trabalho sobre dislexia, né? Você consegue achar aqui, tá? Então, esse é um dos exemplos. Um exemplo que não tem nada a ver com estudar, mas quem está fazendo faculdade de turismo, hotelaria, pode ser que ajude. Você precisa planejar a sua viagem. Você pode usar aqui, ó. Vacations Planner. Então, você, ó. Pode planejar. Ele é um chatbot, né? Você pergunta, ele responde. E você planeja toda a sua viagem através do... Esse aqui é o chat GPT, né? Você coloca aqui e ele vai te falando, tá bom? Ele vai te ajudando. Não só isso, né? Você está fazendo faculdade ou um curso profissional, profissionalizante de cozinha. Isso eu estou falando tudo voltado para o disléxico, tá? Para a pessoa que tem dificuldade de leitura escrita e quer uma ajuda, uma assistente, um assistente diário ali do lado dele. Você vai fazer uma receita, você vai organizar uma receita, você vai criar uma receita. Ele te ajuda aqui também. Você só escreve aqui os ingredientes, o que você precisa. Clica e ele te dá, olha. Opções saudáveis de café da manhã, receita criativa, receitas rápidas, dicas para grelhar legumes. E ele te dá, olha, você escolhe ou você escreve aqui, espera um minutinho e ele vai te dar isso passo a passo. E não só isso, tá? Não é só isso. Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Ele vai escrever. Essa opção que eu vou mostrar para vocês, em todos os tópicos, como copiloto, designer, planejamento de férias, assistente de cozinha, em todos ele vai usar essa modalidade. Ah, eu parei ele. Eu parei ele, por quê? Porque eu queria mostrar a modalidade da leitura para vocês. Vamos lá. Criar receitas de smoothie. Vamos ver o que é isso. Ah, meu computador está tão lento. Só graça. Ah, é uma bebida cremosa e fresca. Ok, então ele vai escrevendo para você. Ou se você quiser inventar uma receita, você escreve os ingredientes, aquilo que está no seu pensamento, na sua cabeça. Joga aqui, que ele te ajuda a elaborar melhor, ele te ajuda a escrever melhor. Pode ser aquela conexão que você queria até escrever e você não sabia como. Ele te ajuda a fazer isso. através do... Aí te dá receita também vegana. Ah, que fofo. Ok. Te dá as referências de onde ele pegou tudo isso. Aqui embaixo, estão vendo as referências? Ok. O último. Vamos parar. Tá bom, moço. Ok, vou parar. Vou parar porque ficou bem grande, ó. Ele te dá passo a passo, tá? As referências de onde ele pegou essas informações, ó. Tudogostoso.com.br, hsnstory.pt, até de Portugal, ele pegou. Muito legal isso. Várias vezes ele já me entregou coisas de Portugal. E aí, o que você pode fazer com isso daqui? Se você estuda receitas, se você faz faculdade de hotelaria, de turismo, faculdade para ser... Tenha uma faculdade para ser chefe, né? Não sei o nome agora. Gastronomia. Gastronomia. É um grande auxílio. Vai te ajudar bastante. Nesse momento da elaboração, né? E fitness trainer, se você for um estudante de educação física e tudo mais, aqui também você pode, ó, tanto escrever, tanto usar o áudio, tá? Como pedir para ele te ajudar a mostrar alguma informação sobre aquele conteúdo. E aí, você clica nessa informação ou escreve a informação e ele te dá passo a passo o que fazer, como fazer, embaixo as referências. Isso é muito legal, trazer as referências para que você não fique perdido aí, né? Nesse mundo de informações que a gente... No início, a gente era limitado com a Barça, né? Com a Ciclopédia. Hoje é um mundo de informações. E aqui é onde eu queria chegar. Chegou nesse ponto que ele te deu todas as informações, e você vai colocar um curtir, se você quiser. Eu gostei da receita, legal. Você pode copiar a receita e colocar onde você quiser. Não esqueçam das referências, tá? As referências são importantes todas as vezes que vocês copiarem um conteúdo. O conteúdo não é de vocês, né? Então, coloquem as referências. Você pode exportar. Você pode compartilhar com alguém essa referência. E olha aqui, ó. Você pode ler com os ouvidos. Olá, este é o Fitness Helper. Eu sou um assistente virtual que pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos de fitness, sugerindo exercícios, rotinas e planos de nutrição baseados em suas preferências e necessidades. No entanto, sua pergunta está fora do meu domínio e especificação como Fitness Helper. Eu não posso responder a ela ou responder a ela. Por favor, faça-me perguntas relacionadas ao fitness e à saúde. Se você está interessado em yoga, eu posso lhe dizer alguns dos benefícios. Então, o que a gente traz aqui? Não é um robô que te dá a resposta pronta. Tem coisas que ela não sabe, que ela precisa que você fale com detalhes. Um exemplo. Eu preciso saber sobre química. Eu estou no primeiro ano da escola média e eu preciso saber mais sobre física. Meus filhos, sobre física. Tem um problema sobre o triângulo isósceles e eu não consigo... Não sei se é isósceles, aqui é isósceles. Em português eu não lembro direito, gente. Acho que é isósceles, né? E eu não consigo resolver aonde você poderia me ajudar. Qual a referência que você poderia me dar para que eu conseguisse resolver o problema tal. E aí você coloca o problema e ela te dá vários outros livros que você pode pesquisar. Ou te dá passos. Você pode fazer assim, você pode fazer assim. Você já tentou dessa forma? Isso é muito interessante, gente. Isso é um professor, um assistente de professor, vamos falar assim. Do seu lado, em casa, na escola. Para vocês terem ideia, tem uma escola na Inglaterra. Que se chama Khan Academy. E essa escola tem... Eu estava até conversando com uma mãe esses dias sobre isso. Tem a inteligência artificial no site da escola. O que isso quer dizer? Não que a inteligência artificial vai dar todas as respostas, como eu falei antes, para esse aluno. Mas se o aluno tiver dúvida nas lições de casa, ele vai poder pegar a página ou trecho que ele está em dúvida. Vai poder colocar na inteligência artificial, ou copiando e colando, ou digitando mesmo. Ou lendo, com o ledor, você lê e coloca lá. E a inteligência artificial vai trazer para ele caminhos para que ele ache a resposta certa. Você já tentou isso, você já fez aquilo. Faz perguntas para o aluno. E isso é fundamental. Porque tem pais que não sabem aquele conteúdo, tipo física. Física, eu não sei. Eu não consigo ajudar os meus filhos. Eu preciso pagar uma professora particular para ajudá-los. Mas, hoje, eu posso, e já aconteceram várias vezes aqui em casa, que eles colocaram um problema de física no computador. Algumas vezes funcionou, outras vezes não. Mas ajudou esse passo a passo que eles viram e falaram Ah, aqui estava o problema. Olha aqui, agora eu sei resolver. Ia lá no caderno e resolvia. Então, assim, é um assistente. É uma ajuda, é uma secretária. Que é uma professora assistente, virtual. Que vai poder te ajudar no dia a dia. No trabalho, na faculdade, na escola média. Crianças não podem usar porque não sabem como usar. A parte mais importante é o comando, né? É o pronte que eles chamam. E esse comando, ele precisa ser bem específico. Um exemplo que eu uso muito, eu escrevo um texto, tipo, eu falo, vou fazer uma live. Então, eu escrevo o que está na minha cabeça. Eu pego livros, né? Pego referências científicas e escrevo. Mas aí, depois que eu escrevi, eu coloco no ledor para ele ler para mim. E aí eu vejo que está estranho. Para mim, até faz sentido. Mas se uma pessoa, com a cabeça linear, sequencial, ouvir o meu texto, que normalmente acontece isso. Eles vão falar, hum, não entendi muito bem o que você quis dizer. Já aconteceu várias vezes isso. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no chat GPT, no chat GPT 3.5, que eu vou mostrar amanhã para vocês. Coloco a informação que é o pronte, que é, normalmente, a informação que eu coloco assim, me ajude a elaborar melhor o meu texto. E aí eu coloco o texto embaixo. E ele, com aquelas palavras do meu texto, elabora em uma forma mais linear que uma pessoa típica vai entender. Ok? É isso. Essa é a revolução que veio para ajudar os disléxicos no dia a dia. E amanhã eu vou mostrar para vocês que isso a gente pode ter no celular. A gente vai ter no computador também, mas a gente pode ter no celular. E o celular está com a gente sempre, né? É um computador, é uma miniatura. Então, para os disléxicos adultos, para os disléxicos jovens, ninguém mais poderá dizer que você não vai conseguir. Ou caçoar de você. Hoje eu vi um comentário de um jovem lá no TikTok, ele falou assim, as pessoas da minha classe me caçoam, fazem bullying comigo. Ele não falou bullying, mas ele falou tipo zoam comigo, né? Aí eu falei assim para ele, olha, hoje, em 2024, a pessoa que não sabe sobre a dislexia está muito mal informada. Porque Tom Cruise é disléxico, né? Aquele Spider-Man, como chama o Spider-Man? Não lembro, gente. Estou com ele aqui na ponta da língua, desnomia, mas não lembro o nome dele. Ele é disléxico também. Então, assim, se você não sabe sobre isso, grandes atores, grandes cientistas foram disléxicos. Então, quer dizer, tirar sarro de um menino que tem dislexia, o menino é muito... o que está tirando sarro é muito retardo. É muito ridículo, né? Muito ridículo. Estava falando uma coisa errada aqui. É porque a gente fica tão brava, né? A gente fica tão revoltada com essa situação. Na verdade, não devia tirar sarro nem... de ninguém. Cada um é cada um. Ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos pontos fracos, pontos fortes, limitações. Então, a gente não deveria olhar, né? Para a dificuldade do outro. E sim para a parte boa, né? Para as habilidades. Que vão ressaltar nos olhos, não só de quem está olhando, para que você também fale, olha, eu quero ser igual a esse aí. Mas de quem está recebendo esse elogio. É muito gostoso receber elogio. Mas é muito bom também dar elogio. A gente precisa aprender isso. Eu acho que nesse ano de 2024, que é o ano da virada na tua vida, vai ser um ano que você vai aprender a elogiar muito. Porque você vai receber muitos elogios também. Gente, essas informações são valiosas. Então, se você quiser continuar aprendendo aqui conosco do Enfrentando a Tilexia, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, para que você não perca nenhuma dessas aulas, desses quatro dias incríveis que iremos falar. E eu irei te mostrar sobre a inteligência artificial, os benefícios dela na vida do disléxico. Então, hoje você aprendeu que a inteligência artificial vai servir como uma secretária, como uma ajudante, uma professora particular desse aluno, desse adulto, desse profissional com dislexia. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que é uma coisa real, é o que já está funcionando na Inglaterra, é o que já está em vigor nas universidades ingleses. Olha aqui o que eu estou falando para vocês. Já está funcionando nas universidades da Inglaterra. Aqui na Itália ainda não. Aqui a gente tem ainda muito preconceito, está sendo tudo muito cauteloso, tanto é que o convênio que a gente fez, que eu participei, como participante normal, não fui convidada, palestrante, nada. Só fui como uma... uma mãe psicopedagoga que quer saber mais informações. E aí, ali descobri que na Itália ainda tem muito um tabu da inteligência artificial, mas a gente está muito avante, muito mais na frente do que no Brasil. Então, é mostrar para os professores universitários, mostrar para os professores da escola média que vai ser um benefício, vai ser um professor particular em casa, um professor particular na escola, porque vai ajudar muito essa ferramenta na vida diária desse aluno com antilexia. Uma coisa que eu escrevi aqui para vocês é a inteligência artificial, ele ajuda você a desenhar, a escrever, a elaborar as suas ideias de uma maneira muito mais eficaz. Ela corrige os seus erros ortográficos e ela sempre está livre, ela sempre está pronta, ela sempre está disponível, somente você precisa de um celular e de uma internet. Então, telefones, computadores, tablets, tudo que você tiver aí ao seu acesso, você pode usar a inteligência artificial no seu conteúdo escolar, a seu favor. Lembrando que eu repito, repito e lembrando de novo, ela não te dá a resposta pronta. Você tem que usar a inteligência artificial para que ela te dê referências, para que você possa pesquisar mais, ou etapas de como achar, de como fazer você pensar naquela resposta, até chegar na resposta. Tá bom? Essa é a finalidade. Então, vamos lembrar aqui que no site do Bing, você entra e tem o nome chamado COP, que é o copiloto. É aquele que vai te guiar, é o copiloto que vai te ajudar, é o seu assistente nessa viagem aí do seu cérebro. Tá bom? E que vai te levar muito longe. Então, eu queria deixar aqui um forte abraço. Queria dizer que a gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Amanhã nós vamos falar sobre, mais profundamente sobre esses benefícios, através não só da inteligência artificial, mas também de algumas adaptações. Eu acabo usando aqui, todos os dias em casa, com os meus filhos. Algumas coisas com as alunas também, do meu curso. Mas é importante que você entenda essa ferramenta, entenda os benefícios, e entenda que ela está entrando no mercado, ela está entrando no mundo, a inteligência artificial. Você não pode ficar fora dela. Os disléxicos, hoje, esse é o momento do disléxico. Então, hoje, você precisa aprender a usar essas ferramentas para o seu benefício. Porque quem vai dominar essa parte de dislexia, a criatividade, resolução de problemas e inteligência artificial são os disléxicos. É eles que vão dominar essa parte. Porque, justamente, é o que vem sendo procurado no mercado de trabalho, hoje em dia, aqui na Europa e nos Estados Unidos. E eu acredito que isso vai chegar no Brasil também. Porque tudo aquilo que chega no mundo, com a revolução industrial, que chegou e chegou no mundo inteiro, vai chegar no Brasil também. Um pouco de paciência. Esse já é o primeiro passo que você está dando. Inclusive, vou deixar aqui também uma informação preciosa. Eu estou fazendo o curso da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, sobre transtorno de aprendizagem. E no curso da ABD, tem uma parte de inteligência artificial, que você pode fazer perguntas para ele, sobre o curso. E também uma parte que você pode pesquisar com perguntas sobre o PDF do curso. Então, isso é um avanço maravilhoso. Quer dizer que a gente está ali em sintonia. A gente está ali com o mesmo pensamento. E realmente, é uma assistente fantástica que você precisa ter na sua casa. E você precisa apresentar para o seu vovô, para a sua vovó. Imagina, provavelmente, seu avô ou sua avó tinham dislexia. Você não sabia, porque seus pais não têm. Então, você vai ajudar finalmente seu avô e sua avó a colocar tudo aquilo que ele está no pensamento deles no computador. E depois imprime, dá o papelzinho para eles. Fala aí, vovô, o texto que você... O livro que você queria tanto escrever. Tá bom? Então, é isso, gente. Um forte abraço. A gente se vê amanhã, sempre no mesmo horário. Eu espero... Ah, aqui embaixo tem o link, nos comentários tem o link... Comentários não. Na descrição do vídeo tem o link do filme... do trailer, do filme Dislexia, que é o que ganhou o Emmy do disléxico Avery... Vamos lá. Deixa eu lembrar o nome dele. Ai, Jesus. Cadê o papel aqui? Aqui, ó. Avery Humble, quinto. Tá? É esse ator, escritor, cineasta americano que escreveu vários livros, filmes e fez esse curta-metragem que ganhou vários prêmios que se chama Dislexia há nove anos atrás e que usava assistente de pessoa, uma pessoa do lado dele e hoje ele usa a inteligência artificial. Então, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Um forte abraço. Deixa aqui no comentário se você gostou dessa aula. Eu espero você amanhã. Tchau. 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 Tchau.